DATACRACIA, por Luli Radfária Luli, por que é importante falar em curiosidade em tempos digitais? Curiosidade é uma coisa super importante, né? Dizem que alguns dos maiores cientistas falam que a frase mais importante na ciência não é descoberta, é ureca, etc. Hum, esse treco aqui tá estranho. Porque a curiosidade, ela te leva a fazer um monte de coisas. É porque você tá curioso, por que eu tô ficando com bolha no pé? Ou você tá curioso de, olha, por que esse negócio funciona desse jeito? Você aprende a cozinhar, você aprende a costurar, você aprende um monte de coisa. Então, curiosidade e criatividade estão interrelacionadas, elas são super importantes. E ela tá sob ataque dentro desse mundo digital, em que você não tem um único tempo pra poder se interessar pelas coisas. Qualquer lugar que você vai, você tá ouvindo podcast, tá vendo vídeo do YouTube, você tá vendo vídeo do TikTok, todo mundo tá falando com você. Então, você tá sempre meio distraído, você não tem tempo pra ser curioso. Você não tem tempo pra passar na frente de uma árvore, olhar um prato de comida e falar Nossa, que diferente é esse treco? Porque é essa curiosidade que vai te levar a uma mudança. Eu entendo, mas essas coisas são um problema, mas até que ponto afetam a curiosidade? Pra eu ser curioso, eu tenho que estar inquieto. E pra eu ser inquieto, eu tenho que ter pouca informação e questionamento. Então, a essência básica da curiosidade é assim, olha, por que as coisas são do jeito que elas são hoje em dia? Isso não funciona num ambiente de excesso de informação, em que praticamente todas as perguntas podem ser respondidas. Imagina assim, que você tá num desfile de carnaval. Você não tem tempo pra admirar as fantasias, porque são tantas fantasias, é uma do lado da outra, que você só vai entender aquela grande massa de coisa. A diferença é entre você olhar uma plantinha de bonsai, ou olhar mesmo uma planta num vaso, e você entrar dentro de um bosque, ou entrar dentro de uma floresta, que tem aquela quantidade enorme de planta. Se eu tô cheio de informação em volta, eu não consigo parar. E é um mecanismo evolutivo. Você imagina se, sei lá, tem um leão correndo atrás de você na savana, e você para pra observar um girassol. Você vira comida de leão. Então, a ideia é essa. Quer dizer, o problema é que, dentro desse mundo de mídia social, que todo mundo demanda de você ações o tempo todo, todo mundo manda um zap, depois um outro zap, depois um e-mail, depois um áudio no zap, depois um e-mail pra perguntar se você viu o áudio que ela te mandou no zap, você não consegue ter tempo pra ser curioso. Então, a curiosidade está em risco de extinção. Que problemas isso pode causar? Olha, um dos maiores problemas é você criar uma sociedade inteira bovina, em que você passa a se comportar que nem gado, que nem boi, vaca mesmo. Que você está lá, você não questiona nada, você acha tudo normal, tudo não tem jeito. Sabe aquela pessoa que você percebe que ela é, ela é, no fundo, no fundo, triste, porque ela acha que o mundo é daquele jeito, que não tem nada que ela pode fazer, e que ela tem mais a que fazer o dia a dia dela? Ela pode ser um funcionário super útil pra você, mas como ser humano, ela se faz muito mal, porque não tem alegria na vida dela. Pega uma criança, normalmente, ela é extremamente criativa. A gente costuma dizer que é que nem planta, né? A planta nasce verde e flexível, e ela gira em toda direção, e quando a planta morre, ela está rígida e dura, e fixa numa direção só. Então, a curiosidade, essa capacidade de maleabilidade, pra gente perguntar as coisas, é muito importante. Mas, para que eu tenha curiosidade, eu preciso ter coisas pra ficar curioso. E isso é cada vez mais difícil hoje. Lully, então, como ser mais curioso? O jeito mais fácil de ser mais curioso é tentar descobrir as coisas que você gosta, e não sair procurando a resposta automaticamente na internet. Antes mesmo de você procurar a resposta na internet, antes mesmo de olhar o Wikipedia, o Google, ou o TikTok, o YouTube, etc., como será que dá pra fazer isso? Tenta. Só pensa na sua cabeça. Fala, olha, como é que eu montaria esse treco? Daí você pergunta pro chat de EPT como é que monta. Porque esse exercício é um exercício que não dá trabalho nenhum, é extremamente gratificante. E ele é gratuito. E é muito legal quando você depois pergunta pro Google, pra Wikipedia, pro chat de EPT, e ele diz aquilo que você suspeitava que era. Porque daí você fala, pô, então eu tava certo, que legal. E isso vai te estimular a ser ainda mais curioso. Curiosidade é quase como um vício. A hora que você começa, ela vai te tornar cada vez mais curioso, cada vez mais curioso. Se você não tem um impulso inicial, você não se torna curioso nunca. Eu sou Sandra Capomaccio, você ouviu o professor Lully Radifarer. Datacracia, por Lully Radifarer.